A promessa divina de que o Senhor teu Deus está contigo em todas as batalhas e lhe garante a vitória. Esta promessa é uma âncora, inabalável em meio às tempestades da vida. Uma fonte de esperança que nos fortalece diante de qualquer desafio. Juntos, exploraremos a profundidade e o significado dessa promessa e buscaremos força, coragem e confiança em Deus. Sabendo que Ele está conosco, não importa quão difíceis sejam as batalhas que enfrentamos. Vamos, portanto, unir nossos corações e mentes nesta oração, crendo que, com a ajuda divina, encontraremos a vitória em todos os nossos caminhos. Juntos, unidos, rezamos assim Ó Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Anjo, da guarda Neste momento de silêncio e reflexão, elevo minha gratidão a ti, guardião celestial, que acompanha os passos da minha caminhada. Tu, que és mensageiro divino, guia-me com tuas asas de luz pelos caminhos da vida. Protege-me, das sombras que tentam obscurecer meu caminho, com tua luz radiante, dissipa todo o medo, que possa abalar minha serenidade. Que tuas asas se estendam sobre mim, como um manto celestial, guardando-me dos perigos invisíveis e dos obstáculos que possam surgir. Anjo da guarda, sussua em meu coração, a sabedoria divina, para que eu possa, tomar decisões justas e amar com compaixão. Inspira-me a cultivar a paciência diante, das adversidades, agradecer pelas bênçãos, que recebo a cada dia. Que tua presença, seja sentida, nos momentos de solidão, trazendo consolo, e a certeza de que nunca, estou verdadeiramente só. Em cada passo que der, ilumina meu caminho, com a luz da verdade, para que eu possa discernir, entre o certo, e o errado. Anjo da guarda, aceita minha gratidão, por tua constante vigilância, e amor incondicional. Que eu possa, a cada dia, honrar a confiança divina, depositada em mim, sendo um instrumento de paz, amor, e compaixão neste mundo. Amém. Querido Deus, nosso Pai Celestial, hoje nos reunimos em oração, para lembrar e agradecer pela promessa que nos deixaste. O Senhor teu Deus está contigo, em todas as batalhas, e lhe garante a vitória. Em meio às lutas, e desafios que enfrentamos, em nossa jornada, lembramos do teu constante cuidado, e amor incondicional. Senhor, sabemos que a vida, é cheia de batalhas, sejam elas físicas, emocionais, ou espirituais. Às vezes, nos sentimos fracos, desanimados, e sobrecarregados, mas é nesses momentos, que confiamos em tua promessa. Sabemos que não estamos sozinhos, que tu estás ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando coragem, e nos sustentando. Olhamos para trás, e vemos as batalhas, que já enfrentamos, as adversidades que superamos, as montanhas que escalamos, e reconhecemos, e reconhecemos que cada vitória que alcançamos, é um testemunho da tua fidelidade. Tua mão guia nossos passos, e tua presença nos envolve, em todos os momentos. Às vezes, as batalhas podem parecer insuperáveis, mas confiamos que, com a tua ajuda, nada é impossível. Sabemos que as lutas, que enfrentamos, são oportunidades de crescimento, e aprendizado. E que tua vitória está garantida, para todos os que colocam, sua confiança em ti. Hoje, Senhor, pedimos que nos concedas, a sabedoria, e a força para enfrentar, as batalhas que estão, à nossa frente. Que possamos manter, a fé inabalável em ti, sabendo que a vitória, já está garantida. Que possamos enfrentar, cada desafio com coragem, confiando na tua presença constante, e no teu amor incondicional. Agradecemos, Senhor, por seres o nosso refúgio, e a nossa fortaleza. Por nos guiares, através das tempestades, e nos conduzires à vitória. Que possamos sempre, lembrar da tua promessa, e viver de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. À medida, que seguimos adiante, confiamos que tua graça, nos capacitará a enfrentar, as batalhas que a vida nos reserva. Sabemos que a vitória não se resume, apenas a triunfos externos, mas também a vitórias interiores, como a paz, a alegria, e o amor, que encontramos em ti. Pedimos a tua ajuda, para nos mantermos firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Também, lembramos que, muitas vezes, enfrentamos batalhas espirituais, nas quais o inimigo, tenta nos afastar de ti. Mas confiamos em tua palavra de que, com tua armadura espiritual, somos capazes de resistir, e prevalecer contra, as ciladas do maligno. Senhor, dá-nos a perseverança, para continuar lutando, a paciência para guardar o teu tempo, e a humildade para reconhecer, o seu amor incondicional. Que possamos glorificar, o teu nome em todas as coisas, e compartilhar o testemunho, das tuas maravilhas em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença constante, em todas as batalhas que enfrentamos. Agradecemos por tua promessa de vitória, e por nos lembrar que, em ti, encontramos força, esperança, e paz. Que possamos viver cada dia, confiando em ti, sabendo que, como teus filhos, somos amados e protegidos. Continua a caminhar conosco, ó Senhor, pois em ti encontramos nossa segurança, e nossa vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Com gratidão, pedimos agora que, não se esqueça de deixar o seu like, e se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum, dos nossos próximos vídeos incríveis. Com gratidão, pedimos agora que, não se esqueça de deixar o seu like, e se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum, dos nossos próximos vídeos.